Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agro Negócio. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado externo de milho. Vamos falar também sobre psicultura brasileira e o mercado externo, exportação. Vamos falar sobre um ponto importante para a economia e a população brasileira. Vamos falar sobre inflação. Vamos comentar sobre as tensões entre Rússia e Ucrânia. E um bombardeio a caminhões de combustível nos Emirados Árabes Unidos. Vamos comentar sobre a Petrobras, que registrou recorde de produção e vendas de diesel S10 no ano passado. E vamos falar sobre as percepções do brasileiro sobre o agronegócio. O que está sendo formatada pelo movimento Todos, a uma só voz. O programa Agro Negócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado externo de milho. As exportações de milho aqui do Brasil registraram um aumento expressivo na terceira semana de janeiro. Pelo menos é o que aponta a consultoria AG Resource Brasil, que é filial da empresa norte-americana Agro Resource Company. De acordo com a Secretaria de Comércio Externo, a SESEC, que é do Ministério da Economia, o país embarcou 763 mil toneladas do cereal, um aumento de 170% em comparação à semana anterior. A AG Resource Brasil explica essa elevação pela base de comparação. Isso porque, na segunda semana de janeiro, as exportações foram de apenas 282 milhões de toneladas, um volume abaixo do normal em relação às semanas anteriores. No acumulado do mês, o Brasil exportou 1 milhão 740 mil toneladas do grão. Ainda de acordo com a AG Resource Brasil, no caso da soja, o Brasil exportou na última semana 486 mil toneladas, o que representou um recuo de apenas 1% em relação ao período anterior. Já no acumulado de janeiro, os embarques brasileiros alcançaram 1 milhão 720 mil toneladas e estão expressivamente acima dos 49 mil toneladas em janeiro inteiro do ano passado. E agora vamos conhecer um pouco sobre psicultura brasileira e o mercado externo. A psicultura aqui do Brasil, de maneira contínua, tem expandido a sua presença aos mais diversos países do globo. Como prova desse cenário, as exportações realizadas pelo setor cresceram 78% no ano passado, quando comparado com 2020. E de acordo com o boletim periódico elaborado pela Embrapa Pesca e Aquicultura, lá do estado do Tocantins, em Palmas, em parceria com a Associação Brasileira de Psicultura, a Peixe BR, o ano somou uma receita de 20 milhões e 700 mil dólares contra 11 milhões e 700 mil dólares em 2020. Em quantidade, os números foram de 9 mil e 900 toneladas em 2021 e 6 mil e 700 toneladas no ano anterior. Ou seja, uma alta de 49%. Manoel Pedrosa, pesquisador da Embrapa Pesca e Aquicultura na área de Economia Aquícola, ele diz que isso se deu principalmente devido ao crescimento das vendas de filés congelados, que aumentaram 573% em 2021. Esse produto possui o segundo maior valor agregado entre os produtos da psicultura após os filés frescos. Os principais destinos do pescado brasileiro exportado no ano passado foram os Estados Unidos, com 64% de participação, Colômbia com 9% e a China 8%. Esses três países foram responsáveis por importar 81% do peixe aqui do Brasil, ou seja, que o Brasil vendeu ao exterior no ano passado. A reabertura do mercado europeu fechado para as exportações brasileiras de pescado desde 2018 será fundamental para a ampliação dos destinos. E agora vamos comentar um ponto muito importante para a economia e a população brasileira. Vamos falar sobre inflação. A tempestade que parecia ter ficado para trás ganhou novos capítulos agora em 2022. Pelo menos no início do ano, a inflação vai continuar pressionada por uma combinação de fatores domésticos, aqui internos e também externos, segundo especialistas e também o próprio Banco Central BC. Tensões geopolíticas internacionais, como a ameaça de conflito militar entre Rússia e Ucrânia, e fatores internos como problemas climáticos e as incertezas políticas deste ano, puxarão os índices de preços pelo menos no primeiro trimestre. Em parte, o fenômeno da inflação tem origem externa e aflige, inclusive, países desenvolvidos. Lá nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor atingiu 7% em 2021, o nível mais alto desde 1982. Já na zona do euro, a inflação chegou a 5%, alcançando o maior valor desde a criação da moeda única no continente europeu. E esse cenário todo, ele ocorreu mesmo com um desempenho elevado em vários países. A própria reabertura das economias após a fase mais aguda das restrições sociais provocadas pela pandemia, fez o preço internacional do barril de petróleo subir para mais de 80 dólares, quatro vezes acima do que na fase mais aguda da pandemia, quando a cotação atingiu e chegou a cair a 19 dólares o barril. O problema não ocorreu apenas com o petróleo. Fontes de energia, como carvão e urânio, também ficaram mais caras. Bom, e agora vamos falar de um problema seríssimo. As tensões entre Rússia e Ucrânia e um bombardeio a caminhões de combustível lá nos Emirados Árabes Unidos, perpetrado por rebeldes financiados pelo Irã, agravaram a situação. Com o barril de petróleo já caminhando para 90 dólares, a Petrobras anunciou o primeiro aumento de combustíveis em três meses. O reajuste terá impacto no bolso dos brasileiros já nas próximas semanas, com a decisão dos governadores de descongelar o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, sobre os combustíveis. Um outro fator que pressionou a inflação mundialmente foi o gargalo nas cadeias de produção após a reabertura da economia em diversos países. Além do aumento da demanda mundial, a política de lockdowns em zonas industriais e portuárias da China para conter o avanço da Covid-19 provocou escassez de insumos e também de mercadorias importadas. Produtos industrializados passaram a ficar mais caros com as filas de duas a três semanas em vários portos do mundo para descarregar mercadorias. Os fretes quadruplicaram ou quintuplicaram, dependendo do tipo do produto. E agora vamos falar da Petrobras. A Petrobras registrou recorde de produção e vendas de diesel S10 no ano passado. O diesel S10 é um combustível com baixo teor de enxofre e foram produzidos 21 bilhões de litros, um aumento de 10% em relação a 2020 e comercializados 25,8 bilhões de litros, revelando uma expansão de quase 35%. A companhia esclareceu que, para atender seus contratos de venda, sua produção de S10 é complementada por importações realizadas pela própria Petrobras. E, segundo a empresa, o crescimento do consumo do combustível está associado à modernização da frota nacional e garante os melhores resultados ambientais e econômicos para os usuários. Atualmente, a venda do S10 corresponde mais da metade das vendas totais de diesel da Petrobras. Os números refletem os esforços da companhia para ampliar a oferta do produto com menor teor de enxofre e que atende às tecnologias mais modernas de motores em uso no Brasil. A meta é investir 2,6 bilhões de dólares na expansão da capacidade das refinarias da Petrobras até 2026, o que resultará em uma produção adicional de mais de 300 mil barris por dia de óleo S10. Ao final desse prazo, todo o óleo diesel produzido pela Petrobras S10 será um produto que a Petrobras vai garantir. A 11ª pesquisa sobre perspectivas do setor agroalimentar da Altec para 2022, que foi divulgada agora pela Companhia Global de Nutrição Animal, aponta que a produção mundial de rações aumentou 2,3% em 2021, para 1,2 bilhão de toneladas. Os principais países produtores de ração em 2021 foram China, com 261 milhões de toneladas, Estados Unidos produziu 231, o Brasil produziu 80 milhões de toneladas, a Índia 44, México 38 milhões, Espanha 35 milhões de toneladas, a Rússia produziu 33 milhões de toneladas, Turquia 25, Japão 24 milhões de toneladas e a Alemanha 24 milhões de toneladas de ração. Esses 10 países somados representam 65% da produção mundial de ração, pelo menos é o que aponta o estudo da Altec. Os números mostram ainda que a produção de ração desses países aumentou 4,4% em comparação com o crescimento global de 2,3%. A pesquisa da Altec, que é feita anualmente, inclui dados de mais de 140 países e mais de 28 mil fábricas de ração. A Altec destaca ainda a China, que teve o maior aumento na produção no ano passado em comparação com 2020, um aumento de quase 9%. A tonelada de ração comercial aumentou, impulsionada em particular pelo crescimento e pela contínua modernização do setor de suinocultura. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre percepções do brasileiro sobre o agro, que está sendo formatada pelo movimento Todos a Uma Só Voz. É um minuto só, nós voltamos já. A Altec destaca ainda a China, que é um minuto só, nós vamos ver o que está sendo formatado. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe a alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Cicred, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. O Cicred, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. As principais cooperativas e revendas do Brasil. A Rádio das Grandes Promoções acelera com você na promoção Voo de Moto com a 99,5 FM. Participe e concorra ao sorteio de uma moto Honda Biz zero quilômetro. Fique ligado na 99,5 FM e saiba como participar. Sorteio de uma moto zero? Só na rádio que é primeiro lugar em audiência. Promoção Voo de Moto com a 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. 99,5 FM. Oferecimento. Aqui tem qualidade e economia. Eletro som. Preço é o mínimo que a gente faz. TV Serra Dourada. A TV do seu tempo. O tempo todo com você. Ele, ele paga o que ele pede? Paga. Demora. Às vezes, quando é uma quantia alta, ele devolve. Mas às vezes, 50, 100, assim, às vezes. Ela se acha rica, Cristina. Porque qualquer coisa que eu falo com ela, ela já, ah, mas você só vem para pedir dinheiro. Agronegócio. Oferecimento Lumage. Nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Se crede. Onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre produção de milho lá nos Estados Unidos. O principal impulsionador do aumento da produtividade do milho norte-americano agora nos últimos 15 anos foram as alterações climáticas provocadas pelo aquecimento global, que aumentou a janela de cultivo, diminuindo o tempo de frio e aumentando a época das condições climáticas, ou seja, do clima temperado. É o que aponta um novo estudo publicado do PNSA, que é uma academia de ciência nacional sobre processo de milho. Isso lá nos Estados Unidos. O chamado cinturão do milho, que se estende pela região central dos Estados Unidos, é responsável por mais de um terço do milho do mundo e produz 20 vezes mais do que era possível em 1980, em apenas o dobro da área de terra. Grande parte desse aumento se deve à adoção da biotecnologia e também da mecanização, bem como à revolução digital nos últimos tempos. No entanto, é inegável que as condições climáticas mais amenas nessa região está potencializando muito o aumento do rendimento do milho norte-americano. Cerca de 80 libras adicionais por acre ao ano. Esse novo fator não significa necessariamente boas notícias, pelo menos é o que alertam os cientistas, porque essas mesmas alterações climáticas estão tornando as condições lá naquela região mais quentes, o que pode alterar as condições no cinturão do milho já no futuro. E agora eu vou conversar com Ricardo Nicodemos. E o Ricardo Nicodemos é presidente da ABMRA, ou seja, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócios. E é o idealizador do movimento Todos a Uma Só Voz. E hoje nós vamos falar sobre as percepções do brasileiro sobre o agro, que está sendo formatada pelo movimento Todos a Uma Só Voz. Sr. Ricardo Nicodemos, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa, para falar de um tema interessante sobre o agronegócio, sobre essa percepção da população brasileira em relação ao agro, que é basicamente o setor aí que está dando uma segurança para a economia brasileira, né? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito bom dia a todos. Bom dia, doutor Pereira, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho sobre as iniciativas do movimento Todos a Uma Só Voz. Esse é um movimento que começou a ser criado, a ser gerado, lá em 2018, e ao longo do tempo, nós temos estudado, temos avaliado a relação do campo com a sociedade urbana. E lançamos o movimento em fevereiro de 2021, e de 2021 até agora, nós chegamos à conclusão de que, de fato, era necessário entendermos o que pensa o brasileiro sobre o agro do seu país. E a partir dessa conclusão, dessa definição, nós estruturamos um grupo de trabalho formado por pesquisadores, por cientistas, por professores, estamos envolvendo a academia nesse projeto, e por profissionais de marketing, que estão, nesse momento, nessa fase, fazendo todo o planejamento dessa que será a mais extensa e completa pesquisa sobre as percepções do brasileiro sobre o agro do seu país. De maneira geral, na opinião do senhor, que é presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, o brasileiro tem a ser... Parece que, pelo menos eu, acompanho e converso, a turma fala, não, o agro é muito grande, mas não tem uma noção geral da importância desse setor, que eu até considero como de segurança nacional, né? Você tem razão. O agro é hoje um dos principais pilares da nossa economia, e eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho exemplificado a importância do agro nas nossas vidas, e digo a essas pessoas, imagina a sua vida sem o agro. Se você tomou café da manhã, você teve o agro na sua vida. Se você almoçou, você teve o agro na sua vida. Se você dormiu numa cama de madeira coberta com meio sol, você teve o agro na sua vida. Se você se vestiu hoje, você tem o agro na sua vida. Então, o agro, ele torna a nossa vida melhor, ele faz da nossa vida ser uma vida melhor. Sem o agro, nós não teríamos alimentação, sem o agro nós não teríamos as matérias-primas que abastecem uma infinidade de indústrias. Muitas vezes nós não temos noção da extensão e da complexidade que é a cadeia produtiva do agro. Muitas vezes ela é limitada a pensar que o agro está só no campo. Não, o agro está no campo, o agro está nas nossas vidas e o agro está nas indústrias. Ele abastece as indústrias com as matérias-primas e em diversos setores. Calçados, animação, biocombustível e por aí afora. Bom, sem contar a estabilidade que ele dá para o país em relação à produção de alimentos. Quer dizer, enquanto nós tivemos inúmeras indústrias paradas, o agro estava seguindo na toada dele. E não parou e com certeza absoluta não vai parar. Eu acho, na minha visão, que nós estamos precisando, inclusive, tomar uma injeção na veia por parte dos governos, federal, estaduais e municipais. Eu acho que tinha que ter um apoio maior, inclusive da classe política, que eu acho que conhece muito pouco o agro, a importância do agro. Essa é uma percepção que pode ser a realidade. A falta de conhecimento dá extensão e dá importância do setor. E nós temos feito um trabalho junto à sociedade no sentido de mostrar essa importância, porque nós entendemos que nós devemos valorizar o nosso produtor rural e todo o trabalho empregado no campo. Nós costumamos dizer que nos últimos 50 anos o agro cresceu muito. Ele se desenvolveu. Há 50 anos nós éramos grandes importadores de alimentos. Hoje nós somos uma potência mundial. Somos líderes em diversas culturas, em diversos rebanhos. Somos referência em diversas aplicações de tecnologia. Mas, infelizmente, a comunicação não andou nesse mesmo ritmo. Portanto, falta comunicação. Nós precisamos comunicar o que o agro conquistou, a força do agro. Precisamos incentivar e motivar a empatia da sociedade urbana pelos produtores rurais e pelo campo. E precisamos começar isso desde cedo, desde as escolas. Nós precisamos incentivar que nas salas de aula sejam colocadas as grandes verdades sobre o agro. E o agro, hoje, é uma das nossas grandes riquezas e um dos nossos principais pilares. Precisamos estimular a admiração dos nossos estudantes. Porque o ensino, o estudo e o agro, eles são o futuro da nossa nação. Se investirmos nessas duas frentes, certamente nos donaremos uma potência mundial. Estudo e agro. Se a gente conseguir fazer com que essas duas frentes caminhem juntas, certamente, daqui a 20, 30 anos, nós estaremos numa situação ainda melhor. É, um, talvez, um dos grandes males do nosso país é o não investimento maciço na educação. Nós perdemos muito, inclusive, educação, pesquisa. Nós estamos vendo aí que muita coisa que não precisava ser valorizada está sendo valorizada e o que precisava ser não está sendo. Como, no caso, a própria setor agro e a própria educação. Eu acho que uma educação básica, assim, de grande valor, você até poderia investir menos até em saúde e em outras áreas. Mas parece que aqui é o contrário e o que a gente tem visto aí nesses últimos 25 anos aí foi andar para trás e não andar para frente. Pelo menos é a minha percepção, é uma percepção pessoal. E eu acho que isso aí tem que mudar. E a população brasileira tem que cooperar também. E parece que a população não coopera, né? É verdade, é verdade. Se de um lado nós temos essa situação problemática, o que nós estamos tentando mostrar é que, de outro lado, nós temos um grupo de homens e mulheres que um dia entenderam que precisavam mudar o cenário, colocaram a mão na enxada e no laço e mudaram a situação do país. Se fizermos uma visita ao passado, há 40, 50 anos, em comparação com o que nós temos hoje, é motivo de orgulho, é motivo de admiração. A nossa população precisa entender que o Brasil, ele não é o país do carnaval, ele não é o país do futebol, ele passou a ser o país do agro. Nós somos vocacionados ao agronegócio e deveríamos ter muito orgulho disso. Nós somos um país abençoado, abençoado por terras, abençoado por água, abençoados porque temos produtores que não descansam, trabalham sete por sete dias ininterruptamente, para colocar argumento na nossa mesa e abastecer todo esse país. Esse país, ele está de pé, e nós sabemos disso, em razão desses homens e mulheres que muitos trabalharam lá no campo. Nós temos que tirar o chapéu para eles. São, assim como os nossos professores, são os nossos filóis sem capa. Concordo em gênero, número e grau. Ou seja, o nosso país, nós podemos chamá-lo de supermercado do planeta. É verdade. Bom, o senhor Ricardo Nicodemos, foi um prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa. Eu sei que esse projeto é altamente fundamental, e o senhor pode contar com todo o apoio aqui do nosso programa, para poder levar isso aí para frente e espalhar isso aí. Muito obrigado pela presença do senhor. E, mais uma vez, eu reitero que o senhor tem portas abertas aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e coloco o movimento à disposição de vocês. Estamos juntos nessa batalha, estamos juntos nesse desafio, e juntos nós conseguiremos. Chegaremos lá. Se Deus quiser. Um grande abraço e muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Você não para de fazer coisas porque você fica velho. Você fica velho porque para de fazer as coisas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa cheio de boas notícias e muita alegria. Na hora do almoço, logo após o Jornal do Meio Dia. A seguir, primeiro impacto, continuação. A seguir, primeiro impacto, continuação.